Olá pessoal, seja bem-vindo a este tutorial que vai ensinar você como fazer o primeiro acesso ao CISAI, a plataforma do IFCE que recebe as inscrições de auxílio estudantil. Primeiramente, acesse o Google. No Google, você vai digitar CISAI IFCE e clicar em pesquisar. O primeiro resultado já aparece na nossa plataforma CISAI IFCE. Basta clicar nela. Esta é a página do CISAI. É aqui que você vai fazer as suas solicitações de auxílio estudantil. No entanto, como você está acessando pela primeira vez, primeiramente é necessário fazer um prévio cadastro. Neste caso, você deve clicar em é aluno e não tem cadastro. Em seguida, você deve digitar o número de matrícula do estudante do IFCE e um e-mail válido. Importante que esse e-mail seja o mesmo utilizado na plataforma que é acadêmico. Em seguida, basta clicar em continuar. Você vai receber no seu e-mail esta mensagem do sistema. Abra esta mensagem e clique em completar cadastro. Ao clicar em completar cadastro, você será remetido para este formulário do CISAI. Você deve preencher ele por completo, informando o nome, e-mail, criar a senha do CISAI, além de informar também o CPF, o RG, sexo e outras informações. Ao terminar o preenchimento de todo o formulário, clique em concluir o cadastro. Depois disso, você deve fazer um novo acesso e já estará habilitado a acessar o CISAI. No login, você deve informar o seu número de matrícula. E na senha, você deve informar a senha criada na hora que você preencher o primeiro formulário. E na senha, você deve informar o seu número de matrícula.